Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, um novo vídeo de hoje, tô aqui então, mais um vídeo de volta no Jotia Sandras pra gente então dar uma olhada em mais uma missão bem louca e empolgante, tá? Essa missão aqui é a primeira missão, inclusive, que eu gravo desse moço, é, obviamente, todas as informações dele vai tá aqui na descrição, e pelo que eu vi dessa missão, cara, eu não joguei ainda, né? E tal, então, pelo que eu vi, vai ser meio que uma série de missões que ele vai fazer, só tem a primeira disponível, então é ela que a gente vai ver agora, primeira parte, né? E pelo que eu vi, galera, é um bagulho de suspense, um bagulho de terror assim, eu não sei como é que é, tá? Porque a gente vai ver aqui jogando, né? Então vamos lá, eu vou iniciar aqui a missão, e como eu sempre deixo aqui na descrição, vai tá todas as informações, todas as informações, eu falei errado, do autor, tá? Então confiram lá, tá aqui na descrição, e vamos ver se aqui, cara, Acordando para o Pesadelo, misericórdia. Ih, Giovanna! Vamos ver, cara. Ah, sei lá, cara, como é que imita isso aí? Eu não sei dublar isso, eu não sou dubladora. O quê? Oh, eu não sei, cara, dublar. Finge que eu dublei direito. Vamos ver. Oh, o quê? O que é isso, gente? Tá tendo um ataque, querido? Que lugar é esse? Ih, tá doidão. Merda! Quem sou eu? Tá doidão mesmo. Ai, cara. Eu não consigo lembrar de nada. Minha cabeça. Tadinho, mano. É horrível. Oh, eu preciso levantar. É, mano, levanta, vai. Sei lá, cara. Parece que tá com a ragatanga. Merda! O que estou fazendo aqui? Não sei. Tenho que conseguir ajuda. É, mano, sai daí, velho. Um bagulho amassombrado, né? Eu sempre achei esse motel aí estrizito, tá? Eu não gosto desse bagulho aí, não. Esse prédio do GTA San Andreas. Eu sempre achei estranho. Sei lá. Beleza. A gente tem esse carinha aqui, hein? Oi, gente. Tudo bom? Ele gosta de falar não, cara. Ele é tímido, né? Vamos ver. Aqui é outro quarto. Espero que não tenha nada pra me dar susto, né? Porque eu sou uma pessoa legal. É aqui. trancada. Talvez eu tenha a chave por aqui. Ah, é pra eu encontrar? Você precisa de uma chave. Tá, mano. Como é que eu encontro? Na porrada? Será que eu posso bater nas pessoas? No banheiro. Eu acho que todo mundo guarda a chave no banheiro. Um cagador aqui. Tem não, cara. Tem chave não. Onde tá, mano? Deixa eu afastar um pouquinho a visão aqui. Ih, Giovanna. Deve estar aqui, né? Consegui a chave reserva. É, mano. Você conseguiu a chave reserva. Sai aqui? Não, deve ser aqui mesmo. Alguém pode me ajudar? Olha isso, velho. Olha que bagulho macabro, mano. Olha isso. Deu meu livre, mano. Isso aqui sai. Não. Aqui é pra tampar. Então a gente tem que ir pra lá, né? Olha isso. Sempre achei esse lugar esquisito, cara. Eu não gosto daqui, não. Desse prédio do GTA San Andreas, não. Nunca gostei. Ele é meio macabro, mano. Sei lá. Ai, meu Deus do céu. Ei. O senhor pode me ajudar? Eu estou perdido. Cara, corre. Você. É você. O que é isso, mano? Cara, psicopata. Você, você. Você é a minha chance. Chance de que, Giovanna? Você tem que morrer. Eu não aguento mais. Você, você. Ei, meu Deus do céu. Eu apenas preciso de ajuda. Eu não quero te machucar. Mano. Para, velho. Para, mano. Você quer me matar, velho. Falta de respeito. Pelo que eu entendi. Vamos ver, hein? Piscina está certa. Piscina está certa. Esse cara está preso aqui. E a única forma dele... É, mano. O que está acontecendo aqui? De ele sair, deixando outra pessoa no lugar? No caso, a gente? Preciso sair desse lugar. É, mano. Vamos embora daqui? E eu vou entrando nos cômodos. Realmente, eu faria isso. Eu estava correndo. A gente fez uma desesperada no corredor aqui. Como é que sai? Aqui a gente sai? Ah, não. Está fechado, né? Ele fechou. Ai, Giovanna. A gente tem que andar nesse bagulho, cara. Sabe o que eu estou me lembrando? Nossa, o que é aquilo ali, mano? Estou vendo coisa já. Teve um filme que eu... Não lembro qual... Parece que é Pânico na Floresta. É um ou dois. Eu não sei, cara. Isso é Pânico na Floresta. Parece que é. Eu nem lembro, mano. Que tem umas meninas e uns meninos que ficam lá presos num bagulho de um sanatório. No meio da neve, sabe? Não é um sanatório, não, cara. Eu nem lembro, mano. Nem lembro se ela é velha. Eu não lembro das coisas, não. Eu não lembro mais, não. Ai, meu Deus. O quê? Oxe, que medo, mano. O que é isso? Um bagulho... Tá, eu ouvi. Tá, com certeza. Tem algo muito errado, é, cara? Eu acho que é Giovanna. Então já acabou Jéssica. Aqui, assombrando o local. Olha isso. Tinha que achar outra saída. É, mano. Agora como... Como é que eu vou achar outra saída, véi? No banheiro? No banheiro sempre é uma saída, né? Não sei, Giovanna. Como é a primeira vez que eu tô jogando, eu não sei. Aqui eu não vou passar, né? É, não tem como. Será que tem como tapear o portão? É, não. Não dá, não. Não sei. Por onde que eu vou sair? Uma entrada na ventilação. Para a ventilação. Mesma coisa. Vai sair aí, mano. Droga, tenho que sair daqui. Oxi! Que que... Ahn... Vou... Droga. O que é que aquele cara... Ele renasceu? Preciso antes... Sair aqui antes que ele me alcance. É, vocês entenderam. Nossa, cara. Vai dar muita bosta isso aqui, mano. Muita merda. Beleza. A gente tem que sair aqui, então. Bem da hora, cara, né? O estilo da missão bem feitinha. Destrancado. Como é que... Ah, tá. É, isso deve... Ser a saída, é, mano. Pode ser. É... Volte! Eu preciso de você! Volte! O cara doido lá, mano! Merda! Coitado, velho. Sai daí, mano! Sai correndo! Eu preciso sair... É... Desse... Quanto antes. Acho que era desse lugar, né? Quanto antes. Acabou, velho. A gente veio parar na casa do Mad Dog? Como assim, mano? Talvez ele tenha colocado aqui... É a casa do Mad Dog. É... Pra ser a continuação de lá, sabe? Pra ele ter mais possibilidades de mexer, né? Não necessariamente ele vai usar... É a lógica do San Andres. Que é dois prédios bem distantes, né? Vocês entenderam, né? Ele meio que misturou os dois prédios, entendeu? Eu acho que é isso que ele vai mexer aí nessa série. Eu não sei se ele vai liberar... Outras missões, a continuação. E se vocês quiserem... Vocês querem que eu traga a continuação se ele soltar, né? E tal. Eu gostei da missão. Achei bem da hora. Ele usou a criatividade aí, né? Como se fosse, sei lá, o maníaco. Algo de suspense com... Com... É mais suspense, né? Com aquela casa lá. Com aquele bagulho abandonado lá. Que tem um doido lá. Dizendo que... Ele precisa da gente pra sair de lá. Que ele não aguenta mais. Pelo que a gente viu, ele tá preso lá há muito tempo. E... Pelo que parece, ele precisa deixar a gente. Ou entregar a gente pra alguém. Ou alguma coisa. Pra poder sair de lá, né? E a gente ficar no lugar dele. Pelo que eu entendi, foi isso, sabe? O esquema é esse. Eu achei muito boa a ideia dele, cara. Muito boa. Muito criativa. Bem diferente aqui pro GTA San Andes. Comentem aí o que vocês acharam, tá? Essa primeira parte foi bem... Bem tranquila, entre aspas, né? Porque a gente conheceu um pouco aí do personagem e tal. E eu gostei, galera. O que é que vocês acharam? Comenta aí, beleza? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Confere aí os vídeos que saíram hoje no canal. E confere também o segundo canal lá, que é o Solagem de Frutas. O link tá aqui na descrição, tá? É isso, galera. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau, moço que fez essa missão. Obrigado, cara. Pela missão. Tchau! Vamos tomar um banho agora.